Olá pessoal, bem-vindo aí ao meu canal, aqui é o Betão e Skyastrix com mais vídeos de Raid e Shadow Legends. Pessoal, resolvi trazer um tema específico para ajudar vocês a saberem quais artefatos, acessórios vocês devem eliminar, vocês devem vender para vocês conseguirem o máximo de prata possível no jogo. Bom, lembrando que o melhor lugar para vocês conseguirem prata no jogo, se vocês já tiverem uma performance muito bacana no Covil da Aranha, é o Covil da Aranha, certo? Vocês vendendo acessórios, vocês conseguem captar muitos recursos por parte de prata para poder mexer na melhoria de artefatos, principalmente não só por parte de acessórios, tá? Até porque não é fácil, gente, não é fácil conseguir o artefato certo, o acessório certo para vocês usarem do campeão. O acessório, o artefato que possa fazer a diferença e fazer com que aquele campeão de vocês seja totalmente sano. Mas antes de eu entrar no conteúdo, pessoal, se ainda você não se inscreveu no meu canal, tem o link aí do meu tweet logo na descrição do vídeo. Serei muito grato por todos que poderem me acompanhar também pelo tweet, não somente pelo YouTube. E deixe o like aí também, pessoal, toda vez que vocês assistirem o meu vídeo, isso é muito importante, porque o meu canal cresça mais. Vocês vão estar me dando o suporte necessário aí para que eu possa cada vez mais trazer vídeos bacanas aqui para todos vocês. Beleza? Então, conto muito com a ajuda por parte de vocês, né, pessoal que está me seguindo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva aí, tá? Rapidão. É só clicar aí no sininho também para vocês acompanharem todo o vídeo novo que possa estar sendo lançado aqui no canal. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O papo de hoje é sobre artefatos e acessórios. Vocês saberem exatamente qual tipo de artefato e acessórios vocês devem manter na conta de vocês e quais vocês devem eliminar. Então vamos lá, tá? Então vamos lá. Começando, pessoal, artefatos. Temos os artefatos com estatísticas que são em porcentagem e que são em estatísticas fixas. Então, primeira coisa, primeira regra, pessoal. Artefatos de estatística fixas que sejam para luvas, peitoral e botas. Vocês vendem. Vocês, com relação às botas, vocês só não vão vender botas de velocidade. Mas, se forem botas de ataque, defesa e vida com estatística fixa, isso vale também com as manoplas e o peitoral, vocês devem vender. Vendem esses artefatos, pois esses artefatos não serão interessantes para vocês utilizarem na conta de vocês, certo? Então, essa é a principal regra com relação aos artefatos. Manoplas, peitoral e botas que sejam de ataque, vida e defesa, que não sejam estatísticas primárias. Mas, em porcentagem, vocês vendem, ok? Vocês vendem esses itens, beleza? Essa é a principal regra. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já pude farmar aqui alguns itens. Estava jogando no dragão, então vamos lá. E o que eu consegui aqui? Olha só. Então, temos aqui um escudo, já começando a regra aí para vocês. Pessoal, escudos que são da raridade, escudos raros, que não sejam épicos, que não sejam lendários, enfim. Mas, isso também vai valer também para épicos e lendários. Itens que não possuem velocidade, indo mais itens raros, como é o caso desse item aqui, vocês vendem, tá? Não mantém na conta de vocês, não tem porquê. Mas, uma coisa em específico. Se você é novo no jogo, ainda depende de itens, tá? Vocês segurem o item, vocês podem utilizar o item até certo nível, a partir do momento que vocês conseguirem começar a farmar no dragão itens de 4, 5 estrelas ou de 4, 6 estrelas, como exemplo. Aí, vocês já começam a fazer uma seleção desses itens, tá? Então, em relação a itens de velocidade, principalmente, no mais artefatos de velocidade, que conseguem velocidade, tudo bem. Vocês podem até manter. Mas, de preferência, gente, de preferência, se vocês já estão conseguindo farmar itens entre 4 e 6 estrelas, se não tiver subestatísticas de velocidade, aqui, ó, se tivesse uma subestatística de velocidade, eu não venderia. Mas, não tem. Tem uma subestatística fixa no item, nesse escudo aqui. Esse item aqui já não vale, não é tão interessante assim. Certinho? Então, isso aqui é pra vocês entenderem, tá? Olha, esse item aqui é uma bota de velocidade. Temos ali a estatística primária. Estatística primária de porcentagem. Ataque em porcentagem. Esses itens vocês consideram no jogo. Indo mais esse item aqui, por mais que não tenha velocidade nesse item raro, mas é uma bota de velocidade, do item de velocidade, do set de velocidade, tá? Melhor, conjunto de velocidade. Então, nesse caso, vocês guardem esse item, beleza? Por causa que é do conjunto de velocidade. Agora, com relação aos outros itens, ó, esse item aqui é uma arma. A estatística da arma, do elmo e do escudo, são estatísticas primárias, são estatísticas fixas. Aí, vocês têm que analisar somente as subestatísticas, que são essas subestatísticas aqui. Nesse caso aqui, esse item aqui também não é bom, porque não tem velocidade. É um item raro, de precisão, mas não tem velocidade aqui, tá? Somente tem resistência, então esse item deve ser vendido. Certo? Então, como exemplo aqui, ó. Então, olha, esse item, esse item eu vou vender. Então, vamos lá. Aqui, olha só. Esse item é um item raro. Esse item eu guardo. Olha só. Temos taxa de crítico e velocidade. Vamos subir estatísticas. Então, esse item eu não vou vender. Então, é um item bom, tá? Aqui é um exemplo. Agora, temos um elmo de dano e taxa de crítico. Itens de dano e taxa de crítico vocês mantêm, vocês guardem. Porque esses itens são excelentes para vocês montarem os campeões com alto ataque no jogo. Importantíssimo ataque no jogo, certo? Seja para campeões de ataque, campeões de vida, campeões de defesa, até mesmo suportes. Vocês guardem esses itens, pois itens com taxa de dano crítico são muito bons. Então, vocês guardem esses itens. Olha esse item aqui. É um conjunto confundir, certo? É de 6 estrelas, tudo bem. Defesa 10%. Ótimo. Conjunto 6 estrelas. Mas, é um item raro. Temos aqui uma subestatística ruim, uma subestatística fixa de vida. Temos aqui um dano crítico. Esse item aqui, eu não vou ficar com ele, tá? Não compensa, pessoal. Então, esse item vocês vendem. E depende se essas estrelas, tá? Não fiquem com esse item, certo? Vamos lá para o próximo item. Outro item, ó. A estatística primária, beleza. Mas, subestatística com uma subestatística fixa de vida e uma de porcentagem. Também não é um item bom. Vocês vendem. Próximo item. Temos aqui duas subestatísticas bacanas no escudo, né? Com defesa e dano crítico. Mas, seguindo a regra, itens raros. Principalmente, sem velocidade, não convém vocês segurarem. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou vender porque não tem uma subestatística de velocidade. Olha esse próximo item aqui. Mesma coisa. Temos duas subestatísticas que não são boas, né? Subestatísticas fixas de ataque e defesa. Outro item, por mais que é um item de seis estrelas, também não convém. E, próximo item aqui. Mesma coisa. Não possui uma subestatística de velocidade, somente resistência. Por mais que seja um item de seis estrelas, também não convém eu ficar com esse item. Entenderam? Então, são poucos itens, gente. Aí, vocês vão vendo esses itens, né? Os únicos itens que eu vou ficar com dano crítico e taxa de crítico. Aqui tem taxa de crítico com velocidade. E esse item é uma bota de ataque, porém é do conjunto de velocidade. Como é um conjunto de velocidade, o conjunto que aumenta a velocidade dos meus campeões. Então, eu considero, né? Pra poder ser utilizado em um dos meus campeões. Até porque, né? Conjunto de velocidade somado aí com determinados outros itens. Acaba ajudando com que o meu campeão tenha uma velocidade mais bacana ao construir ele. Certo? Então, essas são as regras principais pra vocês administrarem. Quando vocês vão ver o item, vocês já analisando esses itens. Pra vocês saberem quais vocês vão ficar e quais vocês não vão ficar. Beleza? Então, é muito importante vocês saberem isso, né? Com relação aos acessórios. Vamos aqui nos acessórios. Pessoal, o melhor amuleto que tem pra vocês ficarem, né? Amuleto de dano crítico. Certo? Beleza? Desde que tenha, como é esse caso aqui, tenha precisão e resistência como substatística. Não tem problema de ter substatísticas fixas. Mas, é importante que tenham, pelo menos, indo mais aqui. Esse item é um item raro. Tinha precisão aqui. Certo? Então, eu considerei, até porque é um item de 6 estrelas. E acabei conseguindo resistência. Tem a chance de vocês terem uma segunda substatística viável. Que, no caso, é resistência para o caso de um amuleto de dano crítico. Se for um amuleto de vida, de defesa ou de ataque. Vocês consideram para guardar itens que possuem ao menos duas substatísticas bacanas. Que sejam de dano crítico resistência ou dano crítico precisão. Ou acaba tendo as três. Se tiver um item, se for um item de defesa, um amuleto de defesa com substatísticas de dano crítico, precisão e resistência. Esse é o item perfeito. Certo? Então, para vocês entenderem qual tipo de amuleto. Esse amuleto eu guardei, porque ele tem aqui resistência. Do item raro. Outro aqui com precisão. Vocês consideram, se ao menos tiver um item. Esse aqui é um amuleto perfeito. Tem aqui do item raro. Tem aqui resistência e dano crítico. Ainda tem a sorte. Se eu tiver a sorte, capaz de vir aqui precisão. Esse aqui é o item perfeito que eu quero dizer para vocês. É um item, é um amuleto de defesa com precisão, dano crítico e resistência. Esse é o amuleto perfeito no jogo. E jamais vocês devem vender um item desse. Isso vale também para o item lendário. O item lendário perfeito. Mesma coisa. Uma substatística fixa terá no item lendário. Mas, tendo os três aqui, vocês devem sim considerar que é o item perfeito. Como é o caso desse amuleto aqui. Como exemplo para vocês. Quais são os tipos de amuletos interessantes. Com relação ao anel. O anel que tem as três substatísticas. Em porcentagem, é o anel perfeito. Certo? Então, esse anel aqui que vocês estão vendo. É um anel épico de seis estrelas. Mas, é um item perfeito. Pois, tem três substatísticas de porcentagem. Então, esse é o item perfeito. Mas, se vocês conseguirem ter um item épico. E, ao menos, tenha lá um dos itens fixos. Não tem problema. Vocês podem manter. O problema é se tiver muitos itens fixos. Aí, vocês não guardem. Com relação aos raros, gente. Vocês só guardem. Só guardem. Se tiver os dois. As duas substatísticas. Em porcentagem. Se não for em porcentagem. Não convém. Mas, claro. Depende do nível de vocês. Mas, isso é para vocês terem uma ideia. Qual é o item perfeito. Com relação aos acessórios. Por parte dos anéis. Certo? Então, novamente. Anel. Se tiver três substatísticas. Três substatísticas. Que são. Que são em porcentagem. Como é o caso aqui. O item lendário. É o item perfeito. Certo? Olha aí. Novamente. Item lendário. Três substatísticas em porcentagem. Esses são o item perfeito. Tá, pessoal? Olha só. Novamente. O item lendário. Um anel lendário. Com três substatísticas em porcentagem. Tá? Esse é o item perfeito. Com relação. A bandeira. Gente. Bandeira. Sem velocidade. Não. É boa. Tá? Então, é importante vocês colocarem isso na cabeça de vocês. Se a bandeira não tiver velocidade. Não guarda essa bandeira. Tá? Toda bandeira deve ter velocidade. Deve ter substatística de velocidade. Tá? Bandeiras importantes que são no jogo. Bandeiras de resistência. Bandeira de precisão, principalmente. Mas a substatística deve ter velocidade. Certo? Deve ter substatística em velocidade. Se não tiver substatística em velocidade. Não convém vocês guardarem tal bandeira. Certo, pessoal? Então, aqui ó. Como vocês podem ver, ó. Guardem a bandeira que seja, que tenha velocidade como substatística. Essa bandeira não tem. Essa bandeira eu já vendo ela. Certo? Então, pessoal. Substatística. Substatística para a bandeira tem que ter velocidade. Certo? Muito importante. Olha, esse aqui é um item que acabou tendo um ponto gasto aqui. É um outro item que eu não vou ficar. Isso é uma outra questão. Então, quando vocês verem um item que tenha lá uma substatística com velocidade. Vocês vão distribuir os pontos em mais um item raro. E vocês perdem dois pontos em uma substatística fixas. Aqui eu perdi um. Mas, mesmo perdendo um, eu geralmente vendo. Eu não fico com essa bandeira, tá? Mesmo tendo uma substatística de velocidade. Procurem ter o item, a bandeira que tenha a substatística de velocidade. De preferência que tenha também substatísticas em porcentagem. Com substatística em porcentagem e velocidade é o item perfeito para o jogo. Certo? Como exemplo aqui, esse é um item perfeito. É um item bacana. Tem aqui duas substatísticas em porcentagem. Temos aqui velocidade. Eu tenho uma substatística fixa, mas é somente uma substatística fixa. Mas é um item perfeito. Tá? Um item bacana no jogo. Certinho? Então, aqui está a explicação referente a bandeira, amuletos e anéis. Certo? Quais, como vocês vão fazer a seleção desses itens. E aí, novamente, pessoal. Manoplas. Feitoral e botas. Com relação a bota, vocês mantêm somente como substatística fixa para a estatística primária, que é essa daqui, bota de velocidade. Substatística da bota de velocidade, pessoal. É importante que tenha boa substatística. Defesa, ataque em porcentagem, dano, taxa de crítico, precisão, resistência. Se vocês verem, por mais que seja uma bota de velocidade, com substatísticas com valores fixos, não fiquem com esse item. Não é bacana. Não é um item bom. Vocês vão gastar prata no item que não vai compensar. Beleza? Então, não tentem manter esses itens guardados com vocês. Certo? E, com relação à estatística primária da bota, que seja em ataque em porcentagem. Como exemplo aqui, ataque em porcentagem, estatística primária, tá? Ataque em porcentagem, vida em porcentagem, defesa em porcentagem, vocês mantêm esses itens, tá? Estatística primária. Se forem estatísticas fixas, nesses itens, principalmente manopla, peitoral e bota, vocês vendem, tá? Se forem estatísticas primárias fixas. Então, eu vou jogar aqui novamente. Eu vou jogar agora aqui uma batalha na aranha. Certo? Vamos lá. Vamos ver qual item eu vou pegar aqui. Tá? Então, eu quero muito, pessoal, que vocês entendam quais itens sejam interessantes. Vocês guardarem no jogo e quais itens vocês vão vender. Certo? Pra vocês não ficarem guardando itens que não compensam. Beleza? Então, vamos lá. Afinal, nós vamos dar uma batalha aqui. Olha, vem uma bandeira. Uma bandeira pros anões. Tudo bem. Temos subestatísticas aqui em porcentagem, certo? Mas é um item raro. É um item raro. É uma bandeira rara de vida. A primeira estatística primária é um item de vida. Seguindo a regra, pessoal. Seguindo a regra, bandeira tem que ter velocidade. Tá indo mais item raro. Certo? Isso vale também pros artefatos. Esse item não compensa. Certo? Então, eu vou vender esse item. Tá? Então, toda bandeira, pessoal. Vocês guardem somente se tiver velocidade como subestatística no mais itens raros. Certo? Mas toda bandeira tem que ter subestatística de velocidade. Vamos jogar uma aqui no dragão. Vamos lá. Vamos ver o que vai sair aqui agora. Passar aqui pelas duas ondas. Segunda onda. Vamos ver o que vai sair aí pra mim. Lá. Olha aí. Veio um elmo de precisão. Não é um elmo bom. Olha só. É um elmo da raridade aí. Rara. É um item raro. Tem subestatística fixa. De defesa. E uma subestatística em porcentagem de defesa também. Se aqui fosse velocidade, eu guardaria. Mas nesse caso, não tem velocidade aqui. Então, não é um item que convém. Que compensa eu segurar. Então, esse item eu vendo. Tá? Então, um exemplo aqui pra vocês. Certo? Então, voltando aqui, pessoal. Com relação aos artefatos. Né? Artefatos. Ó. Artefatos que são raros. Vocês têm que ter como subestatística principal velocidade. Tá? Todo item que são raros. Tá? Como exemplo aqui. Olha só. Esse é um item raro. Teve aqui como subestatística ataque e velocidade. Então, vocês mantém tais itens assim. Certo, pessoal? Como exemplo aqui pra vocês. Tô mostrando o campeão que estão construídos aqui pra mim. Né? Vocês vendo aqui que tem velocidade. Certo? Num item raro. Tá? Isso vale também pra itens épicos. Nesse caso aqui. Como vocês podem ver. É um item épico. Não tem subestatística em velocidade. Mas, tem críticos. Como tem críticos. Taxa e dano crítico. Aí. Aí a coisa muda, tá? Aí. Vocês mantêm esse item. Pois. Há chances de vocês conseguirem. Como. Uma. Quarta subestatística em velocidade. Eu tive resistência aqui. Porém, esse item é muito bom. Certo? É muito bom. E do mais por causa dos críticos. Não tem velocidade. Mas, tem crítico. Tá? Então, esse item foi mantido devido a esse fator. Então, é um item bacana. É um item bom. Somente nesses casos. Tá? Então, a primeira coisa que vocês devem priorizar. Na subestatística do item. É velocidade. Segunda coisa. Críticos. Certo? Segunda coisa. Críticos. Se não tiver críticos. Se tiver subestatística fixa. Vocês não mantêm esses itens. Beleza? Então, espero que esse vídeo ajude vocês. A vocês saberem. Vocês selecionarem propriamente. Os itens que vocês vão manter. Guardado com vocês. Até porque o espaço aqui é bem pouco. São 700 que temos. De espaço. Para esses itens. Então, vocês tem que ser bem seletistas. Vocês guardarem só itens bons. No arsenal de vocês. No inventário de vocês. Para vocês montarem bem o campeão de vocês. É quando vocês tiverem um campeão muito bom. Principalmente. Vocês já tem itens bacana. Vocês já tem itens bacanas ali. Beleza? Então, pessoal. Então, pessoal. Esse é o vídeo que eu quis trazer aí para vocês. Para vocês entenderem. Essa parte é um pouquinho complexa. Mas não é tão difícil assim. Então, eu estou passando esse vídeo aqui. Eu estou fazendo esse vídeo. Para que vocês entendam definitivamente. Quais itens. Quais itens vocês vão manter com vocês no inventário. E quais itens vocês vão vender. Certo? Com isso. É possível vocês aí. Já terem um montante de prata bacana. Para vocês irem trabalhando em determinados outros itens. Em potenciais do jogo. E construir propriamente o campeão de vocês. Beleza? Então, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado pelo suporte sempre. Não se esqueçam, pessoal. De se inscreverem no meu canal no Twitch. Não só aqui no canal. Também no canal aqui do YouTube. Certo? Conto muito aí. Com ajuda, com suporte por parte de vocês. Certo? Vocês fazerem o meu canal crescer mais. Então, pessoal. Se inscreva aí. Deixe o like no meu vídeo. Tá aí? Vejo vocês aí na próxima live. No próximo vídeo. Fico por aqui.